É isso Luiz Gilberto, aguardando aqui a saída dos principais jogadores do Botafogo, na verdade a gente quer falar com o Sidorff. É isso, porque o Sidorff agora, Correge, ele cumprimentando ali o quinteto de arbitragem, ilegal o respeito dos cinco em relação ao Sidorff, o Sidorff retribuindo com gesto também muito carinhoso, isso é tudo muito bom para o futebol brasileiro, diga lá, Correge. O Sidorff está chegando aqui para falar com a gente, e o interessante é que hoje, no primeiro gol, o Sidorff cruzou para o Lodeiro, e no segundo gol, na verdade no primeiro gol, o Lodeiro cruzou para o Sidorff, no segundo gol, o Sidorff cruzou para o Lodeiro, os dois fizeram gols de cabeça. Hoje, até rodar o time, a gente está fazendo um ótimo trabalho, era para valorizar mesmo o trabalho do grupo todo, porque são muitos jogos esse ano, então é uma precisada de todo mundo, acho que essa foi uma prova que todos os jogadores que estão entrando, se não me engano. Sidorff, hoje você e o Lodeiro provaram que não precisa ser nenhum grandão de 1,90m para fazer gol de cabeça, primeiro ele cruzou para você, depois você cruzou para ele fazer gol de cabeça. É, depois do Mário Bebeto, eu acho que essa lei já foi quebrada muito tempo atrás, né? Obrigado.